Muitas vezes nós gostamos muito da palavra amor E Deus nos deu a graça de podermos amar E o desejo do coração dele é que possamos amar uns aos outros assim como ele nos amou Eu não devo amar o outro do modo como ele me ama Mas o meu modelo para amar outra pessoa, o meu modelo de amor tem que ser o Senhor E essa palavra amor, ela tem algo tão interessante Que o amor, o perfeito amor, o amor que é pleno Esse amor de Deus provoca um efeito Qual é esse efeito? O perfeito amor lança fora o medo O perfeito amor lança fora o medo Não sou eu que estou falando É o próprio Deus O perfeito amor lança fora o medo Quando eu digo que eu sou cristão É verdade que nunca nós vamos caminhar pelos nossos sentimentos Mas eu preciso entender como lidar com o medo Todos nós Eu fui criado ali no bairro Bonfim Quando eu mudei para o bairro Bonfim eu tinha sete anos Era uma criança Bem perto do cemitério Naquela época Naquela época Tinha um bonde que passava na porta da minha casa Era outra realidade Isso há tantos, tantos e tantos anos Daqui a dois meses Não, mês que vem eu completo em 74 Então só que eu Quando eu tinha sete anos Já faz bastante tempo E naquela época Morar perto do cemitério Ninguém subia À noite Perto do cemitério Não subia E tinha um mecânico chamado Zé Maria Que na época ele foi manchete Nos jornais, nas revistas Porque ele fez um carro fantasma Não tinha volante Olha só aquele Zé Maria O que ele fez Ele tinha, fez o carro É verdade Não era nada de pilha Nada disso Mas ele ficava no banco de trás E fez uma maneira De dirigir o carro No banco de trás Então não aparecia E o carro dele era cheio de caveirinha Então quem olhasse o carro Saindo ali na rua Bonfim E todo mundo escondia Carro fantasma Medo O medo está aí Mas algo que nós precisamos guardar no coração É isso Eu não quero só o amor Eu preciso tê-lo perfeito E quando é que o amor é perfeito? Quando ele transborda Essa caneca aqui Está pela metade com a água Mas quando ela é perfeita com a água? Quando ela começa a transbordar Na nossa vida É assim Tudo que Deus faz para nós É sempre para transbordar Ele disse Eu vim Para que eu tenha vida abundante Você tenha vida abundante Muitas vezes as pessoas acham que vida abundante É ter dinheiro guardado Miserável é quem tem dinheiro guardado Munheca Dinheiro é para gastar Dinheiro é para dar Nunca passou na minha cabeça Por exemplo Deixar uma casa para cada filho Nunca Todos meus filhos têm casa hoje Todo mundo trabalha Outros ficam torcendo Para o pai morrer Para ficar com a herança Herança tem que dar em vida Tudo que você tem Você tem que dar em vida Tem que viver assim Viver solto Tem gente que é tão assim Que se perde Então o momento de viver é esse Eu e você só temos o hoje para viver E temos que viver intensamente Mas algo que está aqui Nós precisamos entender O medo Porque se nós não entendermos isso Vai ficando tão difícil É sempre uma hora de fazer a escolha Mesmo com medo Nós temos que agir E agir de que maneira Eu preciso guardar no coração A palavra do Senhor dizendo Eu nunca te deixarei Você sabia que tem 356 vezes na Bíblia Uma expressão Não temas Há um não temas para cada dia Mas o ano tem 365 vezes Por isso que tem um ano bissexto Tem 366 vezes Essa expressão Não temas Até para quando o ano for bissexto Sabe o que é isso? Deus sabe quantos filhos de cabelo nós temos Até os carecas Deus sabe quantos cabelos ele já teve Deus conhece tudo Nós precisamos guardar no coração Esta verdade da palavra do Senhor Não temerei Mas quando você fica É cheio de picuinha Cheio de coisa Pensamentos Palavras de medo Assim Eu sinto medo Eu sinto medo Será mais um bebezinho Uma criancinha Esses dias Ficou lá em casa A Índia A filhinha do André Três aninhos Três aninhos Gente A gente põe ela lá no quarto escuro Ela dorme Dorme Ela É Ela me pede para ir dormir Ela não quer Estou com medo Estou com medo Muitas vezes Muitas vezes os pais fazem medo Sabe Tem gente que é tão esquisita Isto e aquilo Sabe Você oferece Aí a moto Como a pessoa vai crescendo Sabe Porque tem gente Que tem tantos pensamentos Só palavras de medo Eu sinto medo Estou com medo Mas Há um antídoto para o medo Sabe como Dizendo em Ousadia Dizendo segundo a palavra do Senhor Eu tenho que confrontar o medo É uma guerra E nós temos que confrontar De que forma Dê um passo de cada vez Você vai ficar Medo Medo de morrer Medo de ser demitido Medo de ficar com câncer Medo de perder isso Medo da sua mulher te trair Medo de isso Medo daquilo Medo daquilo outro E quando você vai alimentando isso Você vai ficando o que? Murcho Você tem que resistir a dúvida Resistir a inconstância Recuse-se a lamentar o passado Seu passado Seu passado já passou Seu passado não existe mais Mas você não precisa Temer o futuro Ter medo do futuro Seu futuro tem que ser sempre Um futuro de glória Seu futuro tem que ser Aquele sempre futuro De experimentar Eu estou passando pelo vale Mas o vale vai acabar Eu estou desempregado Mas eu não vou Eu fiquei desempregado Mas eu não estou desempregado Você proclama Você colhe Sabe o medo Que é sugar de você A esperança A certeza A alegria É preciso você Animar Diga o fraco Eu sou Forte Vamos falar Diga o fraco Eu sou Forte Aleluia Diga o medroso Eu sou Não Diga o medroso Eu sou Mas como é que tem gente Que fala só corajoso Do lado de fora Diga o fraco Eu sou fraquinho Fraquinho Não Eu sou forte Ah mas isso aí Sabe Tudo que Deus criou Foi resultado de que? Na palavra dele Ele disse Haja luz E houve luz Tudo que ele dizia Tudo que Jesus falou Só falou palavras De coragem Quando os discípulos Estavam lá no barco Era noite Jesus foi ao encontro deles Aí quando Jesus foi aproximando Ah É um fantasma Aí Jesus gritou assim Sou eu Sou eu Sabe o medo Não resolve nada Nós nunca podemos Esquecer Que podemos estar No meio das tempestades Naquele momento assim Tão delicado Mas o Senhor Caminha Sobre as águas Quando tudo está Quando tudo está Tão difícil Aparentemente Tão escuro Muitas vezes você abre a Bíblia E naquela hora Brota Uma palavra Uma palavra Direta do coração De Deus De Deus De Deus ao seu coração Não há um momento Que Deus não fale Conosco Não há um momento Que Deus não fale Conosco Deus fala Conosco A palavra está aqui Você precisa Você precisa aprender A ser seguro A ser confiante Não abrir mão De forma alguma Você pode Amar De uma forma Tão intensa Mas amar Sem medo É tão importante Que você viva isso Você precisa Ficar livre Do medo De ser rejeitado Ah não Eu não vou fazer Aquela Aquela entrevista De emprego Por quê? E se eu for rejeitado? Não Coragem Digo fraco Eu sou forte Não é a força Do pensamento É o poder Que existe Na palavra Do Senhor Você tem que Libertar-se Do medo Da rejeição Eu queria que você fosse Num supermercado Essa semana E procurasse comprar Um pato Para comer Quando Deus criou O pato Ele criou também A galinha Existe hoje Mais galinhas Ou mais pato Sabe por que Que existe Mais galinha O pato Quando bota ovo Ele não fala nada A galinha Quando bota ovo Fica Cocó Cocoriocó 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 Lá em casa Tem três galinhas Nós não compramos Ovos não Sempre tem um ovinho lá A Enata Que cuida das galinhas Três galinhas E a Cocoriocó Cocoriocó Faz um escândalo Na vizinhança Você não é pato Querido Você tem que falar Aquele Mulher Que Jesus curou Desconte para os outros Pode falar Pode falar Para todo mundo Você sai do culto Não fala nada Com ninguém Lá no seu GC Você tem que falar Olha eu fui na igreja Foi tão bom E aconteceu isso Eu recebi a graça Você Você tem que Cacarejar É algo diferente Você Tem que Ter essa compreensão Tão forte Você foi aceito Por ele Você Tem que trocar O medo Por temor A Deus O temor De Deus É a expressão Do seu amor E como a Bíblia diz Que ele lança fora O medo Sabe Você tem que Ficar livre Sabe Daqueles tipos Errados de medo Você tem que parar De preocupar Tanto com o dinheiro Para tanto Libertar Daqueles temores Assim De acreditar Que as coisas boas Nunca vão acontecer Na sua vida Nunca vão acontecer Na sua caminhada Nada disso Você pode acreditar Que as coisas estão boas Estão lindas Aí a sua frente Você pode confiar Você pode confiar em Deus Em todas as situações Você tem que se libertar De ficar se alimentando De que coisas erradas Vão acontecer Na sua vida Você tem que relaxar Meu irmão Você tem que ficar suave Relaxar Liberte-se do medo De não fazer o bastante Muitas vezes Você quer ser Tão perfeccionista E nunca vai chegar Aí é uma Complicação Liberte-se do medo De confiar em Deus E ao mesmo tempo Nos outros Eu confio em Deus Mas eu confio Nos outros Eu quero ver Os outros Como se fosse Deus Deus pode usar Qualquer pessoa Para nos abençoar Pode Mas eu não posso Ver o outro Como se o outro Fosse Deus Mas eu e você Podemos descansar Nas promessas Do Senhor Se você não tem Uma caixinha de promessas Na sua casa Eu falo igual o Dedé Você não é crente não Passe lá Na Seara Compre uma caixinha de promessas Eu fui criado Com uma caixinha de promessas Eu sei os versículos Da caixinha de promessas Tudo de cor Porque eu não saia de casa Sem tirar uma promessinha Aí eu lia E decorava aquela promessa Quantos tem caixinha de promessas em casa? Levante a mão Isso Quem não tem Levante a mão Então você tem que fazer uma promessa Passa lá E leva uma caixinha de promessas São versículos da Bíblia Só de promessas E você tem que encher O seu coração Das promessas do Senhor Encher A palavra do Senhor É cheia Das promessas do Senhor E outra coisa Liberte-se do medo da morte Tem gente que está contando Os dias para eu morrer Fala que eu não estou doente Eu estou Mas eu estou querendo Me enterrar, gente Tem gente que está fazendo reunião Para saber quem vai ser Meu sucessor Eu nem morrei É mesmo Quem que vai ficar no meu lugar E discute E fala E fala Gente, eu estou vivo Eu não me preocupo com isso Compreende? A vida é assim Mas nós temos que ler a palavra de Deus Aqui está aqui na palavra do Senhor Porque a palavra do Senhor Nós temos que combater a tentação de temer E fazer as coisas mesmo Quando o medo está ali Em nossa volta Eu quero encorajar você A ler comigo alguns versículos da palavra Meditar deles Até você memorizá-los Ou você fazer uma tatuagem deles Na sua vida Sabe Sempre diante de uma situação O Espírito Santo vai te fazer Lembrar desses versículos Quando começar a surgir um medo Você vai fazer o quê? Eu tenho esse verso Leia comigo 1 João 4,18 1 João 4,18 Diz assim No amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora o medo Ora o medo produz tormento Logo aquele que teme Não é aperfeiçoado no amor Vamos ler junto isso Porque você tem que decorar esses versos Vamos falar juntos No amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora o medo Ora o medo produz tormento Logo aquele que teme Não é aperfeiçoado no amor Não deis lugar ao diabo Na minha casa Na hora de dormir Eu fecho todas as portas Você tem que fazer a sua parte E qual que é a parte minha? É colocar em prática isso No amor não existe medo Antes o perfeito amor Completo Essa expressão de amor Amor não é dar beijinho Amor é a própria vida de Deus em nós O perfeito amor em nós Chama-se Jesus Cristo Deus é amor E Jesus Cristo dizia Quem via mim Viu o Pai Eu conheço Jesus Eu vejo Deus Eu vejo Deus Jesus tinha nariz Tinha boca Tinha olho Tinha nariz Nós vemos Deus no Senhor E aqui a palavra de amor Não existe medo Antes o perfeito amor Lança fora o medo Ora o medo Produz tão medo Logo aquele que teme Não é aperfeiçoado Aonde? No amor Em 2 Timóteo 1,17 1,7 Olha o que Deus nos deu Deus nos deu O Espírito Santo O Espírito Santo habita em nós Se você converteu Quem converteu você Não foi o pastor Quem converteu você Foi o Espírito Santo No dia que você aceitou Jesus Você passou a ser O templo do Espírito Santo Porque Deus não nos tem dado O Espírito de covardia Mas ali covardia É a palavra medo Todo covarde É por causa do medo Deus não nos deu O Espírito de covardia Mas de poder De amor E de moderação Nós temos que ter Nós temos que ter Tudo isso Porque Deus nos tem dado Ele não nos deu O Espírito De covardia De medo Mas Ele tem nos dado o que? De poder De amor E de Moderação Quando o povo de Israel Saiu do Egito Teve um líder Moisés E Moisés Foi aquele homem Você conhece Toda a história dele Mas todo homem Um dia vai morrer Ele precisava De um sucessor E Deus levantou Um homem chamado Josué Josué Mas agora Moisés foi usado Por Deus Para tirar o povo Do Egito Mas agora Tinha que introduzir O povo A terra Mas quando você vê Josué Em relação a Moisés 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 Josué Era Josué Mas Deus passou O casado Para ele Mas o Senhor Diz para ele Assim Olha o que diz Aqui a escritura Em Josué 418 Não Quanto mandei eu Ser forte E corajoso Não temas Nem te espantes Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde Quer que Andares Não existe Você precisa Guardar sempre Isso Do modo como Deus falou Com Josué Ele fala Com Márcio Ele fala Com você Se você Substituir O nome Ali De Josué E colocar O seu próprio Nome Não tomando Eu O grande Desafio Que nós temos É fazer A vontade De Deus Quando você Está fazendo A vontade Dele Que é boa Perfeita E agradável Solte o cabo Da nau O grande Problema É quando você Está fora Da vontade Do Senhor Muitas vezes Você está Vivendo Uma vida Financeira Tão conturbada Mas Deus Vai perguntar Para você Você está Sendo fiel No seu dízimo Se você Não é fiel Quando recebe Um salário mínimo Quando você Receber 10 salários mínimos Você não vai Entregar o dízimo Também não São simples As coisas Porque é tão simples As pessoas Complicam Quando eu falo Com alguém Daqui a 3 anos Eu vou completar 50 anos Que eu vou Estar casado Com a Renata Daqui a 3 anos Eu nunca olhei Para outra mulher Não é porque sou eu Não Não é porque ela é brava Também não Deu para entender Eu tenho uma aliança Com ela É simples Demais Tudo Mas aqui que está Não estou mandando Ser forte Mas não adianta Ser forte Ser covarde O que adianta A pessoa ter força Mas não dar um passo Jesus estava andando O barco estava lá E veio andando E foi sobre as águas E o barco estava lá O barco estava cheio De discípulos Uns que litaram assim longe Estava tudo escuro É um fantasma Aí Jesus Não sou eu Aí eles estavam vendo Mas se é o senhor Então Deixa eu ir até aí E Pedro então Colocou os pés também na água E foi andando Agora sabe o que é andar Sobre as águas? Não é andar sobre as neves Não A neve tem pedra embaixo É sobre a água Não era gelo Aí João Pedro Olhou para um lado Olhou para o outro A escuridão O vento As ondas Aí de a pouco Ele começou a afundar Ele foi afundando Foi afundando Foi afundando E quando chegou assim Quase glu 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 Não sei Aí Jesus estendeu a mão E levantou Mas muitas vezes A gente acha que Pedro pisou na bola Por que que os outros onze Ficaram dentro do barco? Um teve coragem de ir Nós queremos sempre uma coisa Segurança Sua segurança Não é o seu seguro de vida Querida Sua segurança é Deus Sua segurança é Ele Sua segurança é Ele Você tem que fazer plano de saúde? Tem Eu tenho plano de saúde Você tem que ter algo Mas você não pode depender só disso É seu relacionamento com Ele É manter Não te mandei Eu ser forte Corajoso Não teima Nem te espante Porque o Senhor Teu Deus é contigo Por onde quer que andares Isaías 41, versículo 10 Isaías 41, versículo 10 Olha o que diz Olha o que diz Isaías 41, versículo 10 Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço Te ajudo E te sustento Com a minha destra Ciel Isaías 43, versículo 1 Olha o Senhor repetindo Deus repete Repete, repete Deus sempre repete E quando Ele vai parar de repetir? Quando nós colocarmos em prática Aquilo que nós já sabemos Diz aqui Isaías 43, versículo 1 Mas agora sim diz o Senhor Que te criou, ó Jacó Que te formou, Israel Não temas Porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome Tu és meu Aparentemente você vê Os versículos repetidos na Bíblia Você diz Mas eu já li esse versículo Outro profeta já falou Mas a gente aprende pela repetição E a repetição que nos faz Guardar essa palavra Mas agora Quando é agora? Agora é agora Fala teu irmão Meu irmão Agora Mas agora então Para melhorar Fala assim A minha hora chegou Fale para ele Quando é que é a minha hora? É agora Mas agora diz o Senhor Que te criou, Jacó Que te formou, Israel Não temas Porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome E tu és meu Romanos capítulo 8 Versos 38 e 39 Os músicos vão começar A se preparar agora Nós vamos ler esses versos Esse verso E aí eu queria que você lesse Esse verso comigo Que você deixasse entrar No seu coração Talvez é o que você esteja vivendo O momento que você está experimentando E diz assim Vamos falar juntos Romanos 8 38, 39 38 e 39 Paulo começa dizendo assim Olha como que ele diz assim Porque eu estou o que? Porque eu estou bem certo de que? Vamos falar? Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Vamos ler de novo Todos juntos Porque você não pode esquecer O Espírito Santo Vai te fazer lembrar Desse versículo Uma, duas, três, quatro vezes Levante a sua mão direita E vamos ler juntos Vamos falar? Porque eu estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem do por vir Nem poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Quem toma posse Desta palavra Aplauda ao Senhor Aqui está esta verdade O livro dos Salmos Ele mostra momentos Que nós passamos lá em cima Momentos lá embaixo Momentos de abundância Momentos de escassez Momentos de liberdade Momentos de prisão Em qualquer momento Salmos 118 Verso 6 Diz assim Salmos 118 Verso 6 Diz assim O Senhor Está Comigo Não Temerei Quem me poderá Fazer O homem O Senhor Está comigo O Senhor O Senhor Está comigo O Senhor Está comigo O Senhor Está comigo A nossa fé Não é para ser Muitas vezes Nós achamos A gente quer viver Na fé da esposa Na fé do marido Não É individual O Senhor O Senhor Está comigo Pô Não temerei Quem me poderá Fazer o homem É o que está a palavra Do Senhor Quem poderá Fazer o homem Nada João 14 27 O Senhor Diz de uma forma Tão linda Não se turbe O vosso Coração Deixo-vos A paz A minha Paz A minha Paz Deixo-vos A paz A minha Paz Vos dou Não vou Lá dar Como a dá O mundo Não se turbe O vosso Coração Nem se Atemorize O Salmo 56 O verso 3 Um dia Vai chegar O dia Mal O dia Mal Já chegou Na minha Vida Não sei Quantas Vezes Se um dia Eu for abrir Meu coração Aqui para Falar com Você Quantos Dias Maus Eu já Experimentei Mas a palavra Diz Em mim Vindo Temor É o medo Ei de Confiar Em Ti Em Me Vindo Temor Ei de Confiar Em Ti Isso Traz o que? Excelente Em Deuteronômio 31 Verso 8 Deuteronômio 31 Verso 8 Durante Toda Aquela Caminhada No Deserto Era um Passo De Fé Não Tinha Submercado Naquela Época Não Tinha Galão De Água Nada Disso Olha o que O Senhor Diz O Senhor Que vai Adiante De Ti Ele Será Contigo Não Te Deixará Nem Te Desamparará Não Temas Não Tem 366 Vezes Tinha Não Temas Para cada Dia do Ano Quando o Ano É Aquele ano Que tem Mais um Dia Tem Tem Não Temas Nem Te Atemorize Atemorizar É ter Medo O Senhor Repete 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 Isaías 26 Verso 3 Aquele que vive Assim Tão cheio De Ansiedade De Confusão Por dentro Aqui Isaías A palavra Do Senhor Diz Tu Senhor Conservarás Em perfeita Paz Aquele Cujo Propósito É firme Porque Ele Confia Em ti Vamos falar Juntos Tu Senhor Conservarás Em perfeita Paz Aquele Cujo Propósito É firme Porque Ele Confia Em ti 1 Pedro 5 7 Todos sabem De cor Que diz assim Para lançarmos Sobre Ele O que? Lançando Sobre Ele Toda a vossa Ansiedade Porque Ele Tem cuidado De vós O Salmo 27 O verso Primeiro Salmo 27 O verso Primeiro Diz assim O Senhor É a minha luz E a minha salvação De quem Terei medo? O Senhor É a fortaleza Da minha vida A quem Temerei? O Salmo 23 Todos nós Sabemos Salmo 23 O verso 4 Ainda Que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Mal algum Porque tu Estás Comigo A tua vara O teu cajado Me Consola Muitas vezes A gente já passa Pelo vale Muitas vezes É que ele vale Amargo Mas quando temos A confiança E a certeza Da presença Do Senhor É tão diferente E o amanhã? O amanhã O Senhor fala Para a gente Assim Mateus 6 34 Mateus 6 34 Chega Trazendo Alento Ao nosso coração Portanto Não vos inquieteis Com o dia De amanhã Pois o amanhã Traz os seus cuidados Basta o que? O dia O seu próprio Mó Muitas vezes A nossa preocupação Com o dia De amanhã É verdade Que nós temos Que fazer Alguma coisa Para o dia De amanhã Temos Temos Mas tem gente Que o limite Dele Ele não consegue Descansar Por mais Que ele já tenha Mas aí Ele não consegue Desfrutar Diz Fica tão inquieto Com o dia De amanhã Pois amanhã Trará os seus cuidados Basta o dia O que? O seu próprio Mal Por isso Eu peço Que você Fique em pé Agora E vamos ler Jeremias 29 O verso De número 11 Jeremias 29 O versículo De número 11 Deus falando Eu só li A Bíblia Para você Para que você Pudesse Se alimentar Dela Vamos ler Juntos O que está Escrito Eu É que sei Que pensamentos Tenho A vosso Respeito Diz o Senhor Pensamentos De paz E não De mal Para vos Dar O fim Que desejais O prazer De Deus É satisfazer Os nossos Desejos Quando meus Netinhos Estão lá Em casa O prazer Do vovô É só Satisfazer Os desejos Dos netinhos O meu prazer Como marido É satisfazer Os desejos Da Renata Só isso Só isso Eu que sou gente Comedor de feijão É igual você Agora Deus volta E fala conosco Eu é que sei Que pensamentos Tenho a vosso respeito Você é único Aos olhos de Deus Você é essa pessoa Única O Senhor Contempla você Ele sabe Quantos filhos de cabelo Você tem Numerado Se eu arrancar Esse aqui É o 23451 Ele sabe Eu é que sei Que pensamento Tenho a vosso respeito E o Senhor Pensamentos De paz E não de mal Para vos dar O fim Que desejais Qual é o fim Que você deseja? Qual que é o fim Que você deseja? Que legado Você quer deixar Para a próxima geração?